Para quem vivia falando Ela está aqui F-250 Viúva Negra Viúva Negra Chega mais Chega mais perto Para sentir a pressão sonora Que vai fazer você tremer Sinta a verdadeira pressão do som automotivo A inovação do som automotivo F-250 Viúva Negra Viúva Negra F-250 Viúva Negra DJ Michael DJ Michael O DJ do som automotivo Em todo o Brasil F-250 Viúva Negra A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte DJ Michael DJ Michael F-250 Viúva Negra Para quem quer porrada com qualidade DJ Michael DJ do som automotivo Automotivo O som mais forte do Brasil O oficial O número um do som automotivo Dessa o jogo sair do som automotivo da Padco Ato 운동 Ar 食 A Argentina Transcrição e Legendas Pedro Negri Potência Qualidade E porrata F-250 Viúva Negra F-250 Viúva Negra Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O DJ do som automotivo. DJ Michael, cbam, arroba, hotmail.com. Acesse www.f250viuvanegra.com.br Concorrência só sabe zoar de abelhão. F-250 viúva negra. Acesse www.f250viuvanegra.com.br Sente a pancada dela. F-250 viúva negra. DJ Michael, o som mais forte do Brasil. F-250 viúva negra. E aí E aí Acesse www.f250viuvanegra.com.br www.f250viuvanegra.com.br E aí Acesse www.f250viuvanegra.com.br E aí Acesse www.f250viuvanegra.com.br Acesse www.f250viuvanegra.com.br E aí Acesse www.f250viuvanegra.com.br Potência, qualidade e porrata. Porrata F-250 viúva negra. F-250 viúva negra. DJ Michael, o DJ do som automotivo. Toma 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 Ligue agora 65 9956 8758 DJ Michael A inovação do som automotivo. F-250 viúva negra. O grave que deixa a concorrência louca. Toma 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O som mais forte do Brasil. Se inscreva. 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 E aí, 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 Som automotivo Tanto em Maicon Tem batendo forte Em todo o Brasil F-250 Viúva Negra DJ Maicon O som Mais forte do Brasil Acesse www.f250viuvadegra.com.br Faça de sua festa A recordista de público F-250 Viúva Negra Com o DJ do som automotivo DJ Maicon DJ Maicon A recordista de público P.S. A recordista de público A recordista de público Não quis me desconfiar Mas é que nem muito nem pouco Não vi de onde agarrar Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Junto a ti Aquela noite foi um desastre Não me comeu um colim Estas são só um par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero a força do destino Não quis poder perder Nos fomos um par de contentos E começamos a dormir Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Oh, 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 oh Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Para quem quer porrada com igualdade Cadê o grito da galera Cadê o grito da galera F-250 Viúva Negra Cadê o grito da galera 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 Viuvanegra.com.br Posso colocar o dedo no seu copinho? Vem, coloca, bem devagarinho Posso colocar o dedo no seu copinho? Vem, coloca, bem devagarinho Coloca, bem devagarinho Coloca Bem devagarinho Coloca, coloca, coloca Ui, haha, bem devagarinho Coloca, coloca, coloca Ui, haha, bem devagarinho DJ Maicon ao vivo A qualquer momento na sua cidade Ou na sua festa Ou na sua festa Ligue agora 6599568758 DJ Maicon Gostou ou não gostou? Ai, é claro que eu gostei Coloca de novo Ah, demorou Só se for agora Posso colocar o dedo no seu copinho? Vem, vem, vem Ui, haha Posso colocar o dedo no seu copinho? Vem, vem, vem Ui, haha, haha Coloca Ui, ai, bem devagarinho Ui, ai, coloca Ui, ai, bem devagarinho Vem, ai, 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 ai Posso colocar o dedo no seu copinho? Vem, coloca, bem devagarinho Posso colocar o dedo no seu copinho? Vem, coloca, bem devagarinho Coloca Bem devagarinho Coloca Bem devagarinho Coloca, coloca, coloca Ui, haha Bem devagarinho Coloca, coloca, coloca Ui, haha Bem devagarinho Aí cara, se colocou o dedo no meu copinho? Aí, zoou tudo Ah, vai dizer que você não gostou F-250 Veúva Negra O que você não gostou? O que você não gostou? A inovação do som automotivo E aí E aí Amém. 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 Acesse www.f250viuvanegra.com.br Com o DJ do som automotivo, DJ Michael. Amém. Acesse www.f250viuvanegra.com.br Com o DJ do som automotivo, DJ Michael. Vem botar, vem botar. Vem botar, vem botar. Vem botar na minha garagem. 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 Solta o som DJ e deixa balançar Hoje a festa é nossa e o bicho vai pegar Libera o som, libera o pancadão Faz essa galera bater na palma da mão O DJ do som automotivo DJ Maicon DJ Maicon Vem batendo forte em todo o Brasil DJ Maicon Vem batendo forte em todo o Brasil Solta o som DJ e deixa balançar Hoje a festa é nossa e o bicho vai pegar Libera o som, libera o pancadão Faz essa galera bater na palma da mão E joga a mão pra cima E joga a mão pra cima Tivete 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 Solta o som DJ e deixa balançar Hoje a festa é nossa e o bicho vai pegar Libera o som, libera o pancadão Faz essa galera bater na palma da mão E joga as mãos pra cima e volta pra mexer E a galera responde E joga as mãos pra cima e volta pra mexer E a galera responde Solta o som DJ E a galera responde E a galera responde E a galera responde Playboy Tu só fala merda Playboy Tu só fala merda Playboy Tu só fala merda Playboy E ae Playboy Do Paraguai Ele é todo bonitinho É cheio de pressão Todo trajado de eco Mas deve em um montão Ele é fraco de bolsa e de grana É fraco nas ideias E ae Playboy Playboy Do Paraguai Playboy 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 Tu só fala merda Tu só fala merda Tu tá de caô É fraco nas ideias Playboy Do Paraguai Tu só fala merda Tu tá de caô É fraco nas ideias Playboy Do Paraguai Tu só fala merda F250 Viúva Negra Hoje a festa é nossa Vamos agitar Ninguém é de ninguém O bicho vai pegar Loira morena Dançando até o chão É o eletrofunker Tocando no salão Aqui não tem uel Aqui não tem motel Vamos ali pro canto Aqui não tem uel Aqui não tem uel Aqui não tem motel Vamos ali pro canto É todo Não tem motel Tubi 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 Eu vou picar, picar, vou dar uma picadinha Sou um mosquito da dengue, você vai perder a linha Eu vou picar, picar, eu vou dar minha picada Vou te pegar mulher e te deixar descontrolada Quando o DJ toca, toca, toca e pula A novinha pede ali, senta ela aqui, ela aqui e relaxa Quando o DJ toca, toca, toca e pula A novinha pede ali, senta ela aqui, ela aqui e relaxa Tu pensa que me traindo desse jeito me destrói Vou te dar o papo, que trocado não dói Vou te dar o papo, frito, 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 frito Vou te dar o papo Eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, chonada naquele Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, chonado naquela É nesse estima que a sacanagem me domina Vou te cumbá-lo, confirmando não só de ninguém Tô indo as águas, o peito vai dançando Vou te desão, estregando, descendo até o chão Tapada, tapada, oita palinha de calcinha Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Dá uma reboladinha Tapada, tapada, oita palinha de calcinha Bota a mão no joelhinho, dá uma reboladinha A mulherada que tem o corpo mole Vem fazer juntinho a dança do bole, bole A mulherada que tem o corpo mole Vem fazer juntinho a dança do bole, bole Bola e devagar, bole devagarinho Bola e desce, sobe no jeitinho gostosinho Bola e devagar, bole devagarinho Bola e desce, sobe no jeitinho gostosinho É Rebolechão, é Rebolechão, é Rebolechão Vem dançar, vem desse jeito E jogue as mãos pra cima, sacode o baile inteiro Eu quero ver você na dança do Rebolechão E jogue as mãos pra cima, sacode o baile inteiro Eu quero ver você na dança do Rebolechão F-250, Viúva Negra Em todo baile fã, ela não sossega o facho Junto com o ZZZ, vão descendo até embaixo Com dedinho na boquinha, é quebrar pra lá e pra cá Ao som do tamborão, ela não para de dançar A noite só tá começando Muita gente chegando, a zaração está solta Muito beijo na boca, ninguém é de ninguém Não sou o objetivo, saco de bebê ficar Tá todo mundo numa boa, rindo à toa A padeira é de cantão, é só curtição DJ Michael, o DJ do som automotivo Tança comigo bem 어떻게 eu consigo assim Quero você pra mim na balada a noite inteira Fantas comigo bem, dança comigo assim Quero você pra mim na balada a noite inteira Tô indo bemเป verbally, dança comigo assim Quero você pra mim na balada a noite inteira Acerci Acesse www.f250viuvanegra.com.br Faça de sua festa a recordista de público! Com o DJ do som automotivo, DJ Maicon! Acerci 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 F-250 Viúva Negra Vamos lá. 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 F-250 Viúva Negra. Vamos lá. 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 Mata 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 F-250 Viúva Negra DJ Maicon Júva Negra 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 Clap your hands if you want some more I like it like that 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 Yeah, baby I like it like that Acesse www.f250beuvanegra.com.br We gonna rock it down so 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 And just break it across Oh, we gonna rock it down so F-250, viúva negra O som mais forte do Brasil F-250, viúva negra 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Don't you E aí 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 E um va-teca